O próximo item é por quê? Por que você deveria considerar se tornar um arquiteto? E aí eu vou falar para você o seguinte, se tornar um arqu é literalmente, representa literalmente um upgrade na sua carreira. Por que representa um upgrade na sua carreira? Porque você vai ser muito mais relevante, uma vez que você vai fazer ponte com as outras áreas, se você fizesse trabalho direitinho mesmo de arquitetura, os projetos que você estiver envolvido vão dar um resultado muito maior. E aí avançando aqui no nosso mapinha mental, uma vez que você desenha e fundamenta soluções, além de negociar essas soluções, você vai acabar tendo a oportunidade de tirar do papel ótimas soluções técnicas. Então, aquilo que você tinha ali, você falou, poxa, eu queria fazer bem feito, usando boas práticas, usando o que se tem de melhor no mercado, você acaba conseguindo tirar isso do papel. Porque você vai fundamentar a necessidade do uso dessas tecnologias, desses padrões, e isso faz uma diferença muito grande, porque não é simplesmente o desejo de se colocar no currículo ali o uso de uma tecnologia. É fundamentação daquela necessidade. Bom, outra coisa é que você fará reuniões com executivos e vários outros tomadores de decisão. A gente chama esses tomadores de decisão, as partes interessadas, de stakeholders. São as pessoas que colocam ali algum tipo de investimento no projeto, seja financeiro ou seja de esforço de pessoas, que acaba sendo financeiro também, ou que são interessados no resultado daquele produto. Às vezes ele não é uma área que coloca dinheiro ou pessoas, mas ele tem ali um grande interesse que aquele produto seja concebido, seja bem feito e etc. E aí uma outra coisa que acaba acontecendo ali bem legal, é que você vai ter a oportunidade de palestrar e apresentar soluções técnicas. Sim, arquitetos normalmente são as pessoas que são chamadas lá para meetups, para falar ali sobre os avanços da empresa, tudo que ela conquistou tecnologicamente. Então acaba sendo muito legal, e isso aumenta muito a evidência do profissional. Ele começa a brilhar no mercado, a aparecer no mercado, e isso tem um impacto muito grande na sua relevância profissional. Bom, e avançando aqui, em consequência a esta relevância toda, o arquiteto acaba tendo salários muito maiores. E aí eu costumo ver, observar no mercado, que tipicamente gira ali entre 15% e 20% a mais do que um desenvolvedor sênior. Então imagina que você já é ali um desenvolvedor sênior. Logo na sua virada para arquiteto, você já vai ter um salário de 15% a 20% maior. E isso pode chegar a valores muito altos, muito altos mesmo. Depende logicamente até da sua estratégia, do que você escolhe. Se você for um arquiteto de uma tecnologia mais exótica um pouco, vai ser mais difícil de você se colocar no mercado, de se alocar no mercado, mas também quando você arrumar uma oportunidade, vai ter uma remuneração maior. E se você optar por algo mais comum, uma arquitetura de software de uma tecnologia mais comum, você vai ter uma empregabilidade maior, você vai conseguir estar alocado mais facilmente, e em compensação o valor é um pouco menor. Ainda assim, muito superior do que os outros papéis técnicos em geral. Ainda assim, muito superior do que os outros papéis técnicos em geral.